Outro tipo de interação que nós temos é quando nós dissolvemos uma substância iônica num solvente polar, que é o que nós chamamos de íon dipolo. Um exemplo bastante característico é quando nós dissolvemos, por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio na água. Substâncias iônicas normalmente se dissolvem em solventes polares, porque substâncias iônicas são formadas por cátions e ânions, ou seja, são formadas por cargas positivas e cargas negativas. Como a molécula de água é polar, então imagina, joguei um cristalzinho de NACL na água e ele começa a se dissolver. Por que ele vai dissolver? A medida com que as moléculas de água vão entrando em contato com esse cristal, vai atraindo as cargas positivas e cargas negativas e vai dispersando os cátions e ânions que compõem esse aglomerado, que forma esse cristal do composto iônico. Então, como resultado final, nós vamos ter, na realidade, aqui eu estou representando um cátion de sódio, por exemplo, que ele vai estar totalmente rodeado de moléculas de água, de modo que a parte negativa esteja direcionada ao sódio. No caso do ânion, nós vamos ter o contrário. A parte positiva da molécula de água vai estar direcionada ao cloro. Esse tipo de atração nós chamamos de íon dipolo, ou seja, eu tenho uma substância iônica dissolvida num solvente polar. E qual é a consequência desse tipo de interação? Na realidade, quando nós dissolvemos um composto iônico na água, nós mudamos, na realidade, as propriedades desse solvente, no caso da água. Então, aqui eu coloquei um exemplo bastante interessante, que é quando nós cozinhamos o macarrão, né? Normalmente, quando nós fazemos o macarrão, qual que é o recomendado da receita? Nós fervemos, né? Pegamos um pouquinho de água, adicionamos sal e óleo e fervemos. Ou seja, o sal, ele é adicionado à água, tá? Antes da água ferver e não depois, né? Então, a água, ela é levada à fervura juntamente com o sal. E por que isso acontece? Porque isso acelera o cozimento do alimento. E isso está relacionado com as forças de atração. Quando nós temos água pura, então eu preciso fazer com que a água entre em ebulição. O que acontece? Nós fornecemos calor, ok? Para o sistema, essas moléculas vão ganhando calor e vão aumentando o seu grau de agitação. Então, eu tenho que fornecer calor o suficiente para vencer as forças de atração que existem entre as moléculas de água, ok? Porque a molécula, ela é polar. Então, eu tenho forças de atração. Isso no caso da água pura, tá? Quando nós temos a água com sal, na realidade, o que muda, né? Então, no caso da água com sal, nós temos na realidade a água, as forças de interação entre as moléculas de água. E além das forças de interação entre as moléculas de água, nós temos as forças de interação entre as moléculas de água e os cátions e ânions que compõem o sal, tá? Então, o que que acontece? Para que nós possamos fazer com que a água entre em ebulição, a quantidade de calor que vai ser fornecida precisa ser maior. Por quê? Porque as forças de atração que nós temos, tá? No solvente líquido, na realidade, acaba sendo maior. Porque agora eu tenho um cátion e um ânion, ou seja, eu tenho partículas carregadas dissolvidas na água. E essas partículas carregadas, elas atraem mais fortemente as moléculas de água. Então, para a água entrar em ebulição, o calor fornecido para o sistema vai ter que ser maior. Se o calor fornecido vai ser maior para o sistema, né, consequentemente, a água vai entrar em ebulição a uma temperatura maior do que o esperado. Então, o que que faz o alimento cozinhar, na realidade, né? É a temperatura da água. Se a água vai entrar em ebulição a uma temperatura um pouco maior, consequentemente, o alimento vai cozinhar mais rapidamente, tá? Então, por isso que se tem o hábito, tá, vamos dizer, de adicionar, tá, o sal antes, tá, do processo de fervura, tá? A adição do sal aumenta as interações intramoleculares no sistema e dificulta com que a água entre a ebulição. Ou seja, mais calor vai ser fornecido para o sistema para que essas moléculas passem para o estado gasoso e vençam essas forças de atração, tá? Então, a adição de sal na água tem como consequência o aumento da temperatura de ebulição.